Olá, bom dia, crianças do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Com todos, com a família. Espero que vocês tenham tido um bom e um excelente feriado, né? Que vocês tenham descansado bastante e que hoje, né? Segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, vamos iniciar mais uma aula de história, tá certo? Então vamos lá, peguem o livro de história de vocês, abram na página 74, para a gente fazer a correção dessa atividade que vocês estão vendo aí, tá? Bom, então na aula passada nós falamos sobre o passado e o presente. Estão lembrados? Né? Pois foi, né? Onde nós temos as palavras que indicam o passado. A palavra ontem, ontem quer dizer passado, tá bom, meus amores? Algo que já passou. E o presente, no presente a gente utiliza a palavra hoje. A palavra hoje indica presente, tá certo? Então, as palavras passado e presente, né? Só pra gente reforçar a explicação, né? Dentro do texto, né? Como o passado já foi mencionado na atividade anterior, a gente vai trabalhar agora a ideia, né? Do passado juntamente com o presente com o presente nesta atividade, tá bom? Vamos observar cada uma das cenas, né? Nós temos duas cenas aí. Uma sala de aula de 1922, né? Que indica o quê? Isso aqui é uma foto lá do passado, de algo de como era, que acontecia as aulas naquela época. E uma sala de aula de 2017. Eu sei que 2017 também já passou, mas ela está representando o modelo das salas de aula atual, do nosso presente. Não é assim as nossas salas de aula hoje em dia? Bom, então aqui nós, a gente pode ver, a gente pode observar, como se fosse, né? Uma sala de aula do passado, tá? E aqui é uma sala de aula do presente, tá bom? Tá certo? Então, vamos observar cada uma dessas imagens cuidadosamente, né? Para que a gente possa responder essa atividade aqui, que diz assim, entender, né? Observe as imagens e assinale no quadro o que é semelhante e o que é diferente entre a sala de aula do passado e a mais próxima do presente, né? Foi o que eu falei, né? 2017, eu sei que já passou, mas está, é um ano ainda próximo, né? Onde as salas de aula são semelhantes com as salas de aulas atuais. Então, aqui, as roupas dessa época que a gente tá observando, são semelhante ou são diferentes? São diferentes, então, vou marcar aqui o X em diferente, né? Marca o X aí, tá certo? Bom, no segundo, porta-chapéus. Porta-chapéus tem aqui, na nossa época, latinha, né? Um porta-chapéu aqui, que nós temos na sala de aula? Não, então, é diferente, não é isso? Então, marque também aqui, ó, diferenças. Janela, as janelas são iguais? Não, né? As janelas daquela época eram grandes, enormes, né? As janelas de hoje, não. As janelas de hoje são mais fechadas, são mais, né? As portinhas da janela, assim, são menores, né? Porque naquela época não existia tanta violência, né? As pessoas não tinham aquela invasão dentro das escolas pra pegarem, pra destruir ou pra vender material escolar, os bens da escola. Hoje em dia já existe isso, né? Essa violência. Então, pra uma medida de precaução contra esse tipo de ação, de bandidos, né? Foi criado, então, esse novo modelo de janela. Então, no caso, as são semelhantes, né? São também grandes e um pouco divididas. Então, as janelas, elas são semelhantes. O quadro de giz? Bom, o quadro de giz também, eles são semelhantes, né? Que é chamado quadro negro. Então, os quadros são semelhantes, tá certo? E hoje, né? Nós estamos próximos a uma data, uma data bem importante. Vocês sabem que data é essa? Bom, a data importante é que nós, dia 19 de outubro, nós comemoramos o dia do Piauí. Vocês sabiam, crianças? Pois é. O dia do Piauí é comemorado no dia 19. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Olha só. A 19 de outubro do ano, né? De 1822, foi proclamada em Parnaíba por Simplício Dias, da Silva, e João Cândido de Deus e Silva, Domingos Dias, entre outros, a independência do Piauí. E Dão Pedro I, aclamado imperador constitucional. Então, nessa data, é hoje comemorado o dia do Piauí. Que é que dia mesmo? Dia 19 de outubro. Em Tetranto, né? O Piauí ficou sob domínio português até 24 de janeiro de 1823. Quando o brigadeiro Manuel de Souza Martins declarou o estado independente em Oeiras. Bom, então, mais algumas informações sobre o Piauí. O Piauí fica em qual região? O Piauí, ele fica na região nordeste, né? O Brasil é dividido em regiões. E o Piauí faz parte da região nordeste. Qual é o nome da nossa capital? É a capital Terezina, né? Quem de vocês já foi a Terezina? Conhece? Não é bonita a nossa capital? Bom, e o nome do nosso governador é Wellington Dias. Que ele está, né? No poder desde 2018, que vai finalizar em 2022. Bom, aqui nós temos a imagem da bandeira do Piauí. Olha só como é que ela é. Nós temos aqui um quadradinho com uma estrela, né? 13 de março de 1823. Nas cores, né? As mesmas cores da bandeira do Brasil. Brasil, verde, amarelo, azul e branco, né? Bom, e temos também uma imagenzinha aqui do lado, que é o mapa. O mapa da nossa região, que é o mapa do Piauí, né? Com suas divisões regionais, né? Que são, no caso, algumas regiões do nosso Piauí. Qual é a divisão? Bom, e logo mais abaixo, nós temos aí uma atividadezinha com três questões. Para que vocês possam estar fixando melhor um pouco mais sobre a história do Piauí. Então, na primeira, temos assim, é uma questão de marcar em que dia comemoramos a independência do Piauí. Bom, essa está muito fácil, não é? Ninguém vai errar. 30 de setembro, 19 de outubro, 4 de dezembro, 15 de janeiro. Então, marque qual é a data certa. A segunda, qual o nome da capital do Piauí? Então, qual é o nome da nossa capital? E a terceira, pinte a bandeira do nosso estado corretamente. Então, vocês vão observar lá em cima a bandeira e depois vão pintar corretamente a nossa bandeira. Tá certo? Aqui embaixo, a bandeira do nosso estado do Piauí. Ok? É entendido, então? Bom, então, é isso. Eu vou colocar o hino do Piauí para que vocês também possam conhecer o hino. Tá certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula. Então, tchau, tchau. O cheirão no coração de cada um de vocês. E até mais. Tchau, tchau.